Olá, eu sou o professor Raimann. E eu, a Maria Carolina Raimann. E você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann. E esse é o quadro Santos da Semana. O quadro de hoje, ele é um pouquinho diferente, por quê? Porque é o último quadro Santos da Semana do ano de 2020 e, ao mesmo tempo, é o primeiro quadro Santos da Semana de 2021. É isso aí. Então nós vamos falar dos Santos que vão do dia 27 de dezembro de 2020, domingo, até o dia 2 de janeiro de 2021, sábado. E hoje, dia 27 de dezembro, começando a semana, é dia de São João Evangelista. Jesus teve tal predileção por São João que este assinalava-se como o discípulo que Jesus amava. O apóstolo São João foi quem, na Santa Ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do Mestre. E foi também a João, que se encontrava ao pé da cruz, ao lado da Virgem Santíssima, que Jesus disse, filho, eis aí a tua mãe. E olhando para Maria, disse, mulher, eis aí o teu filho. E amanhã, dia 28, nós comemoraremos os Santos Inocentes. Então, Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e arredores, de dois anos para baixo, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Na terça-feira, dia 29 de dezembro, é dia de São Tomás Beckett. Em 1155, Henrique II, o rei da Inglaterra e de parte da França, nomeou o seu chanceler Tomás Beckett, oriundo da Normandia, onde nasceu em 1117 E, senhor de grande riqueza, era considerado um dos homens de maior capacidade do seu tempo. E quarta-feira, dia 30, comemoraremos São Ruggero. Quando o bispo de Cane morreu, os fiéis quiseram que Ruggero ficasse no seu lugar de pastor. E foi o que aconteceu. Aos 30 anos de idade, ele foi consagrado bispo de Cane. E no dia 31 de dezembro, será o dia de São Silvestre I, Papa. Olha só, não é à toa que tem a corrida de São Silvestre, né? Exato, no último dia do ano civil, é o dia de São Silvestre. Esse ano eu não vou correr, mas ano que vem eu corro, hein? Duvido. Bom, São Silvestre foi o primeiro Papa de uma igreja Que não devia mais se esconder nas catacumbas Por causa das perseguições dos primeiros séculos. E agora mudamos de ano, Maria Carolina. Feliz ano novo pra todo mundo, né? Feliz 2021! Dia 1º de janeiro, a igreja comemora a Santa Mãe de Deus, Teotorpus. Com efeito, aquele que ela concebeu como homem por obra do Espírito Santo E que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne Não é outro senão o Filho Eterno do Pai A segunda pessoa da Santíssima Trindade A igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus Então no sábado, terminando a semana, já o dia 2 de janeiro de 2021 Será o dia de São Martinho da Ascensão Martinho da Ascensão nasceu perto de Pamplona, na Espanha, em 1567 Aos 15 anos foi enviado por sua família a Alcalá Para estudar filosofia e teologia Mas em 1585, pediu para ser admitido na Ordem dos Frades Menores No convento de Alvinon Carol, e qual é o santo que nós escolhemos Para falarmos um pouquinho mais para os nossos amigos que estão em casa? Bem, nós escolhemos São Silvestre I A igreja deixou de sofrer as sanguinárias perseguições E saiu da clandestinidade no século IV Sob o império do imperador bizantino Constantino Que se converteu à fé em Cristo Desse modo, o cristianismo se expandiu livremente Tendo no comando da igreja um papa à altura Para estruturá-lo como uma organização eclesiástica duradoura Esse papa era Silvestre I Um romano eleito em 314 Tanto assim que sobreviveu a muitas outras turbulências Para chegar triunfante ao terceiro milênio Embora o imperador Constantino tenha deixado florescer a semente plantada pelos apóstolos de Jesus Após anos de perseguições e ter feito tantos mártires O cristianismo ainda não estava em completa paz Até o imperador convertido foi convocado para ajudar a manter a paz da igreja E ele obedeceu ao papa Silvestre I Quando irrompeu o cisma na África O imperador usou sua autoridade para manter a paz Inclusive para o império Além disso foi orientado a ser o autor da convocação do concílio de Nicea O primeiro da igreja em 325 No qual a igreja de Roma saiu vencedora Aprovando o credo contra a heresia ariana A construção mais importante sem dúvida nos tempos do papa Silvestre I Foi a Basílica em Honra de São Pedro No Monte Vaticano em Roma O local era um antigo cemitério pagão O que fez aumentar muito a importância e o significado De a construção dedicada a Pedro ter sido feita ali Quem descobriu isso foi o papa Pio XII Comandando escavações no local em 1939 Outra foi a Basílica de São Paulo Extra Muro E também a dedicada a São João em Roma E também por causa de São Silvestre O imperador Constantino patrocinou à igreja um ato histórico E de muita relevância para a humanidade e o catolicismo Ele doou seu próprio palácio lateralense para servir de moradia para os papas E toda a cidade de Roma e algumas outras vizinhas para a igreja Mas esses atos não ocorreram porque Constantino tinha se convertido Ou por interferência de sua mãe Helena O grande mérito se deve ao trabalho do papa Silvestre I Podemos analisar melhor com a atitude de Constantino Que nunca se deixou batizar A conversão total veio no leito de morte Quando pediu o batismo e recebeu a comunhão Constantino está agora incluído no livro dos santos Ao lado de sua mãe Quanto ao papa, São Silvestre I Morreu em 335 Depois de ter permanecido no trono de Pedro durante 21 anos E produzido tantos e bons frutos para o cristianismo No ano seguinte ao da sua morte Começou a ser dedicada a São Silvestre uma festa no dia 31 de dezembro Enquanto no oriente ele é celebrado dois dias depois Oremos Olhai propício Pastor Eterno Para o vosso rebanho E guardai-o sob a vossa constante proteção Pela intercessão do bem-aventurado Silvestre I Vosso Pontífice Supremo A quem estabelecestes como pastor de toda a igreja Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém São Silvestre I Rogai por nós Amém 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 Legenda Adriana Zanotto